Não fique convencido demais, meu filho, por melhor que seja. Não atraia atenção demasiado, esse é o segredo. Mantenha-se modesto, inótil, fácil de se perceber. O inépito, o marginal. Aquele por quem ninguém me adora. Subestimado desde que nasci. Jamais pensou que eu fosse o dono do universo, pensou que eu...